Música Irmão, quando se aperta uma esponja O que é que sai nela? Sai o que tem dentro Se tiver água, é água Se tiver suco, é suco Se tiver refrigerante, é refrigerante Então assim, a pressão vai revelar O que a igreja é realmente A pressão precisa revelar O que nós carregamos Por isso que foi bom ser afligido Disse o salmista, para que eu aprendesse A guardar os teus decretos A aflição, irmão Ela revela o coração Aleluia A forma que nós reagimos a aflição Revela o que nós carregamos Louvado seja Deus Então descansa, irmão Está tudo sob controle Se pensa que vai mudar muita coisa Não vai mudar muita coisa, não Só vai mudar Sabe quando que vai mudar? Eu vou dizer quando vai mudar Quando a pedra que Daniel viu Cortada sem a ajuda de mão O homem Descer do céu e dar contra a estátua E um novo governo ser estabelecido O governo de Deus O governo do Espírito Um governo que permanecerá Para sempre Música 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 Música